Boa parte do que um químico faz envolve misturar coisas de alguma maneira. Então, parece-me que esta seria uma boa altura para vos dar a conhecer alguma terminologia e conceitos relacionados com misturas. Misturas. Vamos falar particularmente de misturas homogeneizadas, ou melhor, misturas homogéneas. Homogeneizadas significa que foram tornadas homogéneas, mas é possível que já o fossem à partida. Então, temos misturas homogéneas. Misturas homogéneas. Talvez não saibam o que significa o termo homogéneas. Significa uniforme ou consistente, sem muita variação na própria mistura. E o exemplo mais comum disto é o leite homogeneizado. Leite homogeneizado. Não sei se alguma vez tiveram o privilégio de ordenhar diretamente uma vaca ou uma cabra, mas hão de reparar imediatamente que se o fizerem, a gordura do leite se separa logo. Se isto fosse leite retirado diretamente da teta, aqui, teríamos uma camada de gordura, aqui, isto tudo seria muito mais líquido. No caso de leite homogeneizado, esta gordura é distribuída uniformemente pelo leite. Por isso é que, quando compramos leite homogeneizado, ele é todo agradável e cremoso. Não tem esta camada de gordura em cima da qual há até quem goste. É mais suave. Isso é o que significa homogeneizado. As misturas homogéneas são a mesma coisa. Totalmente uniformes e consistentes. Agora, pode fazer-se ainda outra divisão, dependendo do tamanho das partículas diluídas na mistura. Se se der o caso das partículas serem maiores do que 500 nanómetros, pode parecer grande, mas não é assim tanto. Lembrem-se que o nanómetro corresponde a um milhar de milhão de vezes inferior ao metro. Mas se as partículas estiverem misturadas, digamos, na água, não têm de estar misturadas no fluido, particularmente em água. E se forem maiores do que 500 nanómetros, teremos uma suspensão. Uma suspensão. A única característica que as pessoas associam à suspensão é independente do que suspendamos, independente do que misturemos. Imaginemos que temos uma suspensão aqui. Suponhamos que é água, só porque me é mais fácil visualizar. Temos umas partículas grandes, aqui, que ficam a flutuar na água durante algum tempo, mas acabam por depositar-se no fundo do recipiente. Por vezes podem também vir à tona. Depende de serem mais pesadas, depende da sua flutuabilidade. Ou assentam no fundo, ou sobe até à tona. Para que voltem ao estado de suspensão, temos de agitar o frasco. Ocorrem dois exemplos disso. Um é uma mistura de tintas. Antes de pintarmos as paredes, temos de agitar bem a lata. Caso contrário, a tinta ficará pouco consistente. Outro exemplo é algo de que gosto muito. Leite com chocolate. Leite com chocolate. Leite com chocolate. Porque quando misturamos, fica bom e até parece homogéneo, não é? Já tenho leite aqui. Ao início, quando mexemos bem, ficam uns flocos de chocolate em pó. Pelo menos quando eu faço, é isto que acontece. Porém, se aguardarmos algum tempo, o chocolate acabará por se depositar no fundo do copo. Na verdade, podem ser partes diferentes dele. Já vi situações em que o açúcar se deposita no fundo e ficam uns flocos de chocolate em cima. Mas dá para ter uma ideia. A mistura separa-se e isso acontece porque as partículas, seja a tinta, seja o chocolate do leite, são maiores do que 500 nanómetros. Agora, se forem um pouco menores, se chegarmos ao ponto em que as partículas tenham entre 2 e 500 nanómetros, já estaremos perante um coloide. Coloide. Lembro-me ter aprendido esta palavra aí no sétimo ano em Ciências. E eu e um colega, bom, achávamos que essa palavra seria melhor para designar um problema gastrointestinal. Contudo, não é um problema gastrointestinal. É um tipo de mistura homogénea. E é uma mistura homogénea com partículas tão pequenas que se mantêm suspensas. Talvez possamos chamar-lhe suspensão melhor ou suspensão permanente. Aqui as moléculas estão. Imaginemos que esta é a mistura, é água. Embora não tenha de ser, podia ser ar ou qualquer outra coisa. Neste caso, as moléculas são suficientemente pequenas para se manterem suspensas. As forças, a flutuabilidade, ou o mais importante que isso, as forças entre as partículas, e as forças intermoleculares, superam a tendência destas partículas para quererem sair da solução, seja em que direção for. E exemplos disto são, sei lá, o que me ocorre sempre. Para mim, isto é um coloide, gelatina. Gelatina é um coloide. As moléculas de gelatina mantêm-se suspensas. O pó da gelatina mantém-se suspenso na água que lhe adicionamos. Podemos deixá-la no frigorífico eternamente, que não, que nunca se depositarão fora da mistura. Outro exemplo é o nevoeiro. Nevoeiro. Neste caso, temos moléculas de água dentro de uma mistura de ar. Temos ainda o fumo. Fumo. E o nevoeiro e o fumo são exemplos de aerossóis. Este é um aerossol em que há um líquido no ar. E neste, há um sólido no ar. O fumo é composto por pequenas partículas escuras que levitam no ar. E nunca descem do ar. São suficientemente pequenas para ficarem a levitar no ar. Agora, se as partículas forem menores do que 2 nanómetros, estou a ficar sem espaço, talvez deva eliminar aqui o leite homogeneizado, que se as partículas forem menores do que 2 nanómetros... Estava a fazer uma linha preta. Se forem menores do que 2 nanómetros, estaremos no domínio da solução. Uma solução. E, embora isto seja muito interessante no nosso dia-a-dia, é engraçado pensar nisto. Em nossa casa, quando encontramos coisas, será uma suspensão? Bom, antes disso tenho que pensar. Será homogénea? Depois podem pensar. É uma suspensão? As partículas vão deixar de estar suspensas e terei de agitar o frasco? É um colóide? Manter-se-ão naquele estado espesso, no caso da gelatina, do novoeiro ou do fumo? Manter-se-ão no estado em que se encontram? Ou será uma solução? E a solução é, talvez, o mais importante na química. Embora se fale de colóides e suspensões, 99% de tudo o que falamos em química envolve soluções. E, de um modo geral, soluções aquosas, quando dissolvemos algo em água? Por vezes, vemos algo deste género. Um composto de X, numa reação, e logo ao lado, aparece isto escrito, que significa que X está dissolvido em água. É um soluto que tem como solvente a água. Vou escrever esta terminologia aqui porque acabei de usá-la. Portanto, temos um soluto. Isto é o que, normalmente, há em menor quantidade. Substância dissolvida. Substância dissolvida. Depois, temos o solvente. Solvente. Que é, muitas vezes, água. E é o que há em maior quantidade. Ou, também, podemos vê-lo como uma substância. A substância que está em redor, o que faz? A dissolução. Substância dissolvente. Dissolvente. Por exemplo, podemos ter cloreto de sódio. Numa solução aquosa. Numa solução aquosa. Isto significa que está em água. O que acontece é que as partículas de sódio e de cloreto se separam. O sódio é positivo. O cloreto é negativo. Um ião. Porque retirou um eletrão ao sódio. Quando é colocada em contacto com a água? Lembrem-se. A água tem todas estas moléculas de oxigênio e de hidrogênio. Já fiz isto milhares de vezes. Oxigênio e hidrogênio. Esta extremidade é parcialmente positiva. Deste lado, esta é parcialmente negativa aqui. Vamos ter o cation sódio, que é positivo. Separa-se do cloreto e é atraído pela extremidade de oxigênio da água. E o cloreto, o anião, que é negativo, será atraído pela extremidade de hidrogênio da água. É isso que permite que se dissolva. Porque estes iões têm uma carga que faz com que gostem de se misturar com a água que tem este hidrogênio, que tem esta polaridade. E vejam o cloreto. Vou desenhar o cloreto aqui. Fica aqui com a carga negativa. Carga negativa. Este é talvez o conceito mais importante a reter. Para que tenham uma noção de quanto é 2 nanómetros, ainda é bastante grande. Permite que moléculas que tenham, sei lá, um bom número de átomos... Ora, por exemplo, se pensarmos em um átomo bastante grande, o césio, e o átomo de césio é um dos maiores que podemos encontrar, embora haja maiores, tem cerca de 2,6 angstroms. Angstroms. Um angstrom é um décimo de um nanómetro. Portanto, isto é o mesmo que 0,26 nanómetros. Por exemplo, se quiséssemos uma molécula que passasse do estado de solução para o decoloide, estamos a falar em três dimensões aqui, e nessas circunstâncias podemos introduzir muitos átomos de césio numa esfera de 2 nanómetros de diâmetro, embora o césio não se liga assim, mas acho que já deu para perceberem a ideia. Isto está dentro de uma escala em que cabiam nesta esfera 20 a 30 átomos, até mais, principalmente se os átomos forem muito pequenos, como os de hidrogênio. A pergunta que se segue, então, é esta. Como se medem estas coisas? Pois há muitas formas. Há uma grande variedade de formas de medir a concentração. Já usámos uma, a fração molar. Fração molar. Fração molar. Fração molar. Isto é o número de moles de soluto. A dividir pelo número de moles em toda a solução. Ou moles de soluto, mais moles, mais moles de solvente. Fizemos isto quando resolvemos problemas de pressão parcial. Para ver como se determinava a pressão parcial de algo, tivemos de ver como se calculava a pressão total. Depois, para determinar a fração molar de oxigênio, por exemplo, na mistura, bastava multiplicar isso pela pressão parcial. Há duas palavras que surgem com muita frequência em química. Por serem tão semelhantes, podem tornar-se um pouco confusas. Estou a falar de molaridade. Molaridade. E não confundam com a moralidade. Um dia faça um vídeo sobre isso quando souber o suficiente. E molalidade. Molalidade. Molaridade parece ser a certa, já que é parecida com a moralidade. Vem da palavra molar, que para mim é mais intuitiva do que a palavra molal. Mas, em meu entender, molaridade não é uma boa forma de medição. Resulta de moles, moles do solvente, desculpem, moles de soluto, o que estamos a dissolver lá dentro, a dividir por litros de solução. E a razão pela qual não gosto muito da molaridade, e vão ver que, pelo menos na minha opinião, a molaridade é muito mais útil, mas a razão pela qual não gosto dela é porque os litros de solução não são invariáveis. Mudam. Já aprendemos bastante sobre isso. Lembrem-se, PV é igual a NRT. O volume litros é uma medida de volume. O volume pode variar, consoante a pressão e a temperatura. Então, a molaridade de uma mesma solução vai variar conforme a pressão e a temperatura. Se pegarmos na mesma solução e a levarmos para Denver ou para o Val da Morte, a molaridade da solução vai variar. Assim, não é uma medida de concentração que me satisfaça. Por outro lado, a molaridade é moles do soluto. Em ambos os casos, o numerador é o número de partículas de soluto que temos. O número de partículas de soluto que temos a dividir pela massa do solvente, ou os quilogramas da substância em que dissolvemos água. E esta é melhor porque, independentemente de onde estejamos, seja em Denver ou no Val da Morte, as moles não vão mudar. Aqui também não mudavam, e a massa também não. A pressão, o volume e a temperatura podem mudar, mas a massa não, a menos que acrescentemos ou reteremos solvente. Então, na minha opinião, esta é a melhor. Vou lançar um pequeno desafio neste vídeo, a ver se se lembram de truques para distinguir molalidade e molaridade. Não é que seja confuso, porque as definições até são bastante simples. Mas acho que muita gente se baralha. Principalmente se já tiver deixado de ter aulas de Química há um ano ou dois. Se lhes perguntarem qual é a diferença entre molalidade e molaridade, o que é que vão dizer? Ah, eu sei que havia uma diferença que tinha a ver com volume e massa, mas esqueci-me de qual é. Convido-vos então a tentar encontrar uma boa forma de memorizar a diferença entre ambos. Até ao próximo vídeo.